A Marinha do Brasil apresentou, nesse ano, o novo blindado JLTV, que será usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais. O blindado pode ser equipado com metralhadoras .50 e lança-granadas. O contrato prevê a chegada de 12 veículos até o final do ano. Lembrando que, até o momento, a Marinha do Brasil possui 4 veículos. O desenvolvimento do veículo foi feito a partir de demandas das Forças Armadas dos Estados Unidos, que combatia grandes conflitos em cidades do Iraque e do Afeganistão. Cada veículo vai custar em torno de 5 milhões à Marinha. A chegada do JLTV amplia a família de blindados da Marinha, e especialmente a demanda de utilização desses veículos em ambientes urbanos. A viatura blindada leve sobre rodas é de última geração e foi amplamente testada em combate, assegurando o nível de proteção que a torna adequada a operar em ambientes de desminagem humanitária. O Corpo de Fuzileiros Navais é a Força Estratégica de Pronto de Emprego e de Caráter Amfíbio e Expedicionário do país. Desde 2022, a ONU classificou a unidade dos Fuzileiros Navais no nível mais alto de prontidão operacional para operações de paz. E na sua opinião, a chegada dessas novas viaturas à Marinha do Brasil é de grande importância? Bom, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. A Pátria Querida foi envolvida pelo inimigo, já faz toda a guerra, defende a terra contra o ferido.